Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Diz-lhe, ele é Allah, o único. Allah é o solicitado. Não gerou e não foi gerado. E não há ninguém igual a ele. Ele não tem nada que veio depois dele relacionado diretamente com ele, sua grandeza. E ele não tem pai, nem mãe, nem avô, nem tio. Ele não tem filho, nem neto, nem sobrinho. Allah é o único. Vamos ver o seguinte, o versículo é o seguinte. Ele não há e ele não possui, já que não tem esposa, não tem filho, não tem pai. Ninguém e nada pode ser comparável a ele. Allah não tem semelhante. Allah, o Todo-Poderoso, ele não tem semelhante. Vamos ver o que o professor Semenkite traduz. Ele fala o seguinte aqui. Olha só que legal. Nessa tradução dele, ele diz o seguinte, que ninguém é comparável a ele. Nada é comparável a ele. Nada é semelhante a ele. Nada é igual a ele. Não se compara. Não se dá atributos humanos a Deus. E nem se dá atributos divinos aos humanos. Não se compara Allah com as criaturas. E nem se compara muito menos as criaturas com Allah. Allah, aquele que é o único dos de todos. Aquele que todos necessitam dele. Aquele que não teve pai, nem mãe. Não teve filho, nem neto. Nada pode ser comparável a ele. Portanto, esta sua, quem ler ela, saber o seu significado, penetrando no fundo do coração o seu sentido, vai tirar de sua mente qualquer resquício de dúvidas. Vai ter uma tranquilidade. Vai sentir o que é em paz. Porque quando ele está pedindo, ele está pedindo para alguém que não tem igual a ele. Todo poderoso. Senhor do universo. Esta sua que nós ensinamos a nossas crianças. Esta sua da crença islâmica. Todos nós lemos, quase todo dia, esta sua. Bismillahirrahmanirrahim. Agradecemos a aula de hoje. E assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. TV Islâmica Brasil.